E aí, pessoal? Fabio aqui, canal do Lado de Cá, e nós estamos aqui com o Fabiano hoje para fazer o nosso novo quadro, que é o Papo de Imigrante. Nós temos um bom tanto de perguntas para fazer aqui para o Fabiano, e nós temos três cartões vermelhos aqui, então ele pode escolher se ele vai querer responder a pergunta ou não. Se ele não quiser responder a pergunta, ele vai me dar um cartão vermelho e a gente passa para a próxima pergunta. O Fabiano, para quem não sabe, ele é do interior de São Paulo, cidade de Araraquara. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos falar da chegada primeiro. Antes de você chegar nos Estados Unidos, como que você pensava que era nos Estados Unidos? Qual era a ideia que você tinha nos Estados Unidos? Difícil. Essa é a palavra que mais... a dificuldade. Quanto tempo faz que você está nos Estados Unidos? Fazem um ano e seis... um ano e cinco meses. Foi terra, ar ou mar? Ar. 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 E por que você saiu do Brasil? Segurança. Foi difícil entrar nos Estados Unidos? Não. Quem é que você deixou para trás? Todo mundo. Família inteira? Família, amigos. Você já pensou em largar tudo aqui e voltar para o Brasil? Não. Não? Não. De jeito nenhum? Não. Não tem dinheiro que pague? Não. Quando você chegou aqui, qual foi a sua primeira impressão dos Estados Unidos? Paraíso. Eu cheguei em Orlando, né? Você já falava inglês quando você chegou aqui? Não. Custou caro para você sair do Brasil? Custou. Bem caro. Bem caro. O que você vendeu no Brasil para conseguir chegar aqui? Tudo que eu tinha. Minha guitarra e meus pedais. O gato e o papagaio. Não, não tinha. Nem isso eu tinha. E o que você fazia no Brasil? Eu tinha uma loja com a minha esposa. Eu e a mãe. E o que você faz aqui? A gente está abrindo um restaurante aqui. Vamos falar da vida? Vamos lá. Beleza, então. Qual foi a maior despesa que você teve aqui? Ou um custo, ou um gasto que você não imaginava que teria? Aluguel. Coca ou Pepsi? Coca. No Brasil, Coca também? Sim. Então é Coca lá e aqui? É. Para mim é Coca lá, Pepsi aqui. Mas eu não tomo nada disso. De que adianta. Quantas horas você trabalha por dia aqui? Ou o que você pretende? Você está abrindo um restaurante. Quantas horas você pretende trabalhar por dia aqui? Doze horas, dez horas. Doze horas. Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Na construção. Na construção. E quanto que dava para tirar por semana na construção? Seiscentos dólares. Era um valor bom? Sim, dava. Mas eu só trabalhei, foi pouquíssimo tempo. Dois dias. Na verdade, dois horas. Qual a qualidade do americano que você mais gosta? A honestidade. Falta muito no Brasil. Qual o defeito do americano que você mais detesta? Não é um defeito, mas a educação excessiva. Você está no metrô, o cara encosta e fala, sorry. Porque essa educação excessiva não é um defeito, mas me incomoda um pouco às vezes. É verdade que o americano é barbeiro? Não, o americano é desatento. Fica muito no celular enquanto dirige, ele não dá seta. Ah, mas você quer o quê, né? Também o cara paga 18 dólares, com 16 anos de idade, aprende a dirigir. Ele aprende a usar o celular e dirigir ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos falar de mulher. A mulher, brasileira ou americana? Brasileira. Porque a minha é brasileira, então. Você já sofreu algum preconceito aqui nos Estados Unidos por ser imigrante? Não. Nunca? Então esse papo que o povo fala que brasileiro é maltratado? Não, não. Pelo contrário. Eu recebi muita ajuda. Vamos falar de churrasco. Vamos falar de coisa boa. Churrasco. Picanha ou hot dog? Picanha. Então o churrasco americano é um defeito? Hum, não. Eu gosto também, mas eu prefiro picanha. Prefiro churrasco brasileiro. A comunidade brasileira. Define a comunidade brasileira pra gente. Difícil. Difícil? É a palavra? Não. Difícil responder a pergunta. A comunidade brasileira desunida. Desunida. Eu ia falar despreparada, porque o pessoal tá chegando aqui totalmente despreparado hoje, né? O que passa pela sua cabeça agora que Donald Trump venceu a eleição americana? Mudança. Mudança. Pra melhor. O que um imigrante faz pra se divertir aqui nos Estados Unidos? Qual que é o rolezinho do imigrante? Eu não sei porque eu não sou de sair muito. Mas o pessoal vai em bar, vai em festa, faz churrasco entre amigos. É igual no Brasil? Não. Qual a diferença? Não é tão natural como é no Brasil. Aqui, às vezes, acaba saindo um pouco por interesse, um pouco por status. Imagina, na comunidade brasileira é isso? Não acontece isso. Nem um pouco. Um serviço que você não faria por dinheiro nenhum aqui nos Estados Unidos? Um emprego, um serviço? É. Pagando bem que mal tem. Quanto tempo você ficou sem sexo aqui? Eu sou casado, velho. Eu fico sem sexo o tempo todo. Aqueles caras... Fala, tá, tá, tá. Depois que você recasa, bicho, oito anos juntos. Não dói. Pula essa. No que... Eu quero ir tão vermelho. Não, não, não. Eu já respondi. Na sua opinião, no que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? Na comida. Qual foi a coisa mais cara, o bem mais cara que você adquiriu aqui? O carro. Seu carro? É. O carro que é um? Chevy Trax 2016, 2016. 2016, modelo de 2017. Quanto custou seu carro? 16 mil dólares. 16 mil dólares. Igualzinho no Brasil. O inglês é realmente essencial aqui nos Estados Unidos? Claro. Se você não falar inglês, você é analfabeto. Praticamente, né? Não. Se você não escrever inglês, você é analfabeto. Não, se você não falar inglês, você é mudo. Tá assistindo alguma série no momento? Não. Não? O povo do Brasil gosta de série. Gosta, gosta bastante. Tá na moda agora, né? Série, Netflix, essas coisas. Acabei de chegar do Brasil e todo mundo fala de série. É. A última que eu assisti, a segunda temporada de Narcos. Um bem que você tem aqui, que você acha que não conseguiria ter no Brasil? Carro. Qualquer coisa. A tua casa, você morar numa casa boa. Você não consegue ter isso no Brasil e aqui você tem muito fácil. Dá pra você conseguir ter as coisas em qualquer lugar, entendeu? Mas se você trabalhar bastante, ter bastante dinheiro no Brasil, você consegue ter no Brasil também. É difícil arrumar emprego aqui? Não. Não? Você tem medo da imigração? Não, não devo nada pra ele. A cerveja, brasileiro ou americano? Não bebo cerveja. Não posso opinar sobre isso. Whisky? Whisky, brasileiro ou americano? Americano. Com certeza. Seu lugar favorito nos Estados Unidos? New York City. New York City. Manhattan? Manhattan. Yeah. Friar ou Neve? Neve. Você já precisou ir ao médico aqui? Já. Quanto foi o rombo? 25 mil dólares. Pra ir no médico. 25 mil. Se você pudesse escolher uma pessoa do Brasil pra vir ficar com você aqui, pra morar com você aqui, quem seria? Eu acho que eu já consegui, que são meus pais. Eu ia falar minha sogra, mas... É, né? Não vamos dar ideia, não. O que você gostaria de poder fazer aqui, que você não faz porque você é um imigrante? Nada. Eu faço tudo que eu quero. Ser imigrante não me impede de fazer nada. Alguma música que você está ouvindo no momento? Música brasileira. Ah, música brasileira? É, porque Guns N' Roses não é. Eu consumo bastante do Brasil sertanejo. O sertanejo universitário está rolando bastante agora. Eu consumo bastante. Agora é quando ele saiu, um ano atrás. É. Agora tem um tal de safadão lá. Ah, é verdade. Agora está outra... Não, agora está... Os caras do... Deu onda agora. Ah, é. Tem um negócio do Deu Onda, né? Você tem conexão com o Brasil ainda? Qual o seu link com o Brasil? Internet. Só? Só o Facebook, meus amigos do Brasil. TV brasileira? Não. Com qual frequência você liga pro Brasil pra conversar com... É, a internet, né? Mas com qual frequência você se comunica com a família via telefone? Ah, umas duas vezes por semana. Sobra dinheiro por mês? Sobra. Quando você trabalhava na construção com 600 dólares por semana, sobrava dinheiro? Porque na época que eu ganhava 600 dólares por semana, meu padrão de vida era bem mais baixo, né? Hoje em dia não sobraria. Então, vamos falar do futuro? Vamos lá. Beleza, então. Você pretende voltar pro Brasil? Não. Nunca? Não. Pra visitar? Não. O tempo de férias e de descanso que a gente tem aqui não é muito, mas o tempo que a gente tem eu procuro conhecer as coisas aqui, viajar aqui dentro. Tem muita coisa pra conhecer ainda, gente quer ir pra Califórnia, pra Las Vegas, pro Texas. Cara, viaja muito aqui, meu. Aqui tem muita coisa pra fazer diferente. E ele nem precisa fazer programa pra isso. O Fábio faz do lado de cá. É verdade. Como imigrante. Onde você se vê daqui 10 anos? Aqui. Aqui. Fazendo o quê? Aqui. Aqui. Fazendo a mesma coisa, tá fazendo o quê? Fazendo, cuidando das franquias do meu restaurante. Ah, cuidando das franquias do meu restaurante. Então você tem um sonho aí pra 10 anos. Tem, claro, tem metas, né? Sonho não, eu tenho metas. Quanto tempo você acha que consegue ainda ficar aqui sem visitar o Brasil? A vida. A vida. Não tenho nada no Brasil que me prenda lá. Te prenda lá. Vamos dar um conselho pra galera que tá pretendendo visitar, ver, visitar aqui. Fazer uma visitinha de 10 anos? Aquela visita de 10 anos, né? Estudar. Estudar, ver as possibilidades, não vir na loucura. Não acreditar no que todo mundo fala. Porque às vezes o pessoal tá aqui e acaba falando, não, a vida aqui é muito fácil, é tudo muito lindo, maravilhoso. Mas tudo depende da situação de cada um. Estudar inglês, estudar a cultura americana. Porque não adianta você sair do Brasil e o Brasil não sair de você. Você viver nos Estados Unidos como um brasileiro. Você tem que viver nos Estados Unidos como americano. Então você tem que ir como americano. Os Estados Unidos é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pros Estados Unidos. Porra, vai aqui no bordão. Os Estados Unidos é pra todo mundo. Vai ser a próxima campanha do Trump. Os Estados Unidos é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pros Estados Unidos. Falou o republicano. Vamos terminar? Vamos lá. Uma mensagem pro pessoal que tá no Brasil. Família, amigos. Um beijo. Muito grande. Saudades. Tchau. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um papo de imigrante com o Fabiano. Interior de São Paulo. Era a Quara. Ele não usou nenhum cartão vermelho. Tá aqui os três, ó. Fala tudo na lata, rapaz. Tem medo, não. Conta a verdade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu like. E se você concordou ou discordou de alguma coisa que a gente falou, deixa nos comentários aí embaixo. Vamos bater recorde de like. Clica no like. Se inscreve no canal aqui. Falando. Ô, rapaz. Ô, louco, bicho. Quanto tempo faz que você... Eu tô vendendo a achar uma palavra que não seja merda. Beleza, merda. Tá valendo? Tá valendo. Ou então na edição você põe só você, só a sua cara lá. Eu não consigo fazer a cabeça, cara. Atenção, atenção, Creuzebeck. Ó, o toque de quatro já vai. Tchau, tchau, tchau.